Música Já pensou em ter o controle de iluminação, áudio, vídeo e segurança de sua casa na sua mão? Eu sou o arquiteto Marcos Benedetti e junto com meu colega Romulo Rias, com o apoio da Domoarte, o Parada do Arquiteto de hoje será sobre o sistema de automação de áudio e vídeo. Chamamos de automação residencial o uso da tecnologia para facilitar ou tornar automáticas algumas tarefas comuns que numa residência ficariam a cargo de seus moradores. Essa automação varia, desde os já conhecidos sensores de presença até os temporizadores ou controles remotos, pelos quais é possível acionar cenas ou tarefas à distância. A automação proporciona um conforto maior nas tarefas cotidianas, utilizando a tecnologia a favor da praticidade e da segurança. Além de ser exatamente personalizável, já que o próprio morador delimita que ações queira automatizar, utilizando assim o seu tempo. E falando de áudio e vídeo, é possível um controle independente dos equipamentos, possibilitando, por exemplo, um sistema de som em cada cômodo diferente da residência. Assim, cada usuário pode selecionar a programação que lhe parecer mais interessante. Pois é, você pode estar assistindo televisão no seu quarto e, ao precisar ir para a sala, fazer com que a televisão do quarto desliga ao mesmo tempo que a televisão da sala ligue e se atualize no mesmo canal que você estava assistindo. Ou, em um ambiente sem televisão, o som do canal que você estava assistindo esteja no ambiente quando você passar por ele. As aplicações e programações são ilimitadas. Quero mais conforto nas atividades cotidianas, otimizando o seu tempo e melhorando a qualidade de vida de todos os moradores? Entre em contato conosco. Com a DomoArte de parceira, podemos desenvolver um projeto completo que atenda todas as suas necessidades de automação. Até a próxima. Antena 1. A número 1 em música.